S10 Agressivo Bora ou tá com medo? Ele vai apertar o play Então vem, 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 vem Mas esse é o de Jagnusson Martins Caralho, só lança braba Quando ele aperta o play Você mexe de bundão, então É bola gostoso chacoalhando essa puta Ela bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate E esse é o de Jagnusson Martins A minha baia loucura Quando ele aperta o play Chacoalhando essa bunda Ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a puta Ela bate, bate, bate Bate, bate, bate a puta Aete Jagnusson Martins É ele mesmo, brabo, porra Tem que respeitar, hein Quando o toque é pra no palha A minha baia loucura Quando o toque é pra no palha A minha baia loucura Esse DJ é sinistro Vai você mexer a bunda O DJ ele é sinistro Vai você mexer a bunda E pega essa visão Que é o aviso do DJ Vai contar de um até três Ele vai apertar o play Então vem, 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 vem Mas esse é o de Jagnusson Martins Caralho só lança a braba Quando ele aperta o play E 10, agressivo É bola gostoso Chacoalhando essa bunda Ela bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate Ela bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate a puta Bate, bate, bate Bate, bate, bate a puta